Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês todos os utensílios que eu tenho aqui em casa e vou falar quais deles realmente valem a pena e qual deles é só bobeiragem que a gente acaba comprando. Então vamos lá. Vou começar então por aqui, que eu acredito que sejam os mais diversos que eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui que é um pincel, onde a gente usa pra pincelar o ovo em cima das coisas, também quando eu faço carne eu pincelo barbecue em cima e eu acho esse daqui bem útil. E eu paguei baratinho nessas lojinhas de utensílio pra casa. Esse aqui que eu tenho é um separador de clara da gema. E assim, eu já usei ele, mas eu acho ele muito ruim, porque assim ó, a gente tá aqui, quebra o ovo, aí a gente tem que ter super delicadeza pra pôr o ovo aqui pra sair, então eu já acho melhor separar na própria casquinha. Eu já tenho mais habilidade, então eu prefiro já separar na casquinha e eu acho esse daqui indispensável pra mim, assim. Não deveria ter comprado. Outra coisa que eu tenho é esse aqui, que é de mel. Eu já usei ele algumas vezes, mas o que eu acho ruim é que depois ele fica meio incrustado de mel. Ele é bom pra passar, mas assim, pra lavar e tudo mais não é muito útil. Eu tenho esses daqui que é de vinho, esse aqui é pra a gente colocar na garrafa do vinho e virar o vinho, e daí ele vira certinho, né, sem derramar. E esse aqui é pra tampar o vinho. Esse aqui eu acho útil, então eu acho que vale super a pena. E esse aqui, ele é muito legal, eu encontrei lá na loja da Havan. Ele é pra abrir palmito, geleia, coisas que vem a vácuo e que a gente fica lá se esforçando pra abrir. Você põe ele assim, ele sai o arzinho e depois a gente abre super fácil. Então esse daqui é ótimo, principalmente pra gente que às vezes não tem muita força pra abrir. Outras coisas que eu tenho são esses dois pegadores aqui de sorvete. Esse aqui é um tradicional, normal, e esse aqui, ele é de casquinha de sorvete, que eu acho uma graça. Apesar disso aqui não funcionar muito, assim, pra sair a bolinha. Você tem que pegar e você até faz assim, mas ele não sai muito. Então, assim, ele é bonito, mas, né, eu acho que esse aqui é mais funcional. Eu tenho esse aqui que foi a minha mãe que me deu. É uma faca pra gente desenformar a bolo, essas coisas, que ela é de madeira, que aí ela não risca as formas de teflon. E eu acho ela ótima, porque você pode cortar o bolo ali, né, ou uma sobremesa que você fizer sem riscar a sua forma. Então, muito bom esse aqui. Esse pra mim é indispensável, que é um descascador de legumes. Na casa da minha mãe ela não tinha, porque ela é super expert em cozinhar. E ela achava melhor ir na faca, mas eu sempre tive muita dificuldade. E isso daqui pra mim ajudou muito depois que eu vim morar aqui sozinha, né, que eu não tinha mais lá a minha mãe pra me ajudar. Então, pra mim isso aqui é indispensável. Eu tenho esse cortador de pizza e tenho um outro cortador de pizza, que é do meu jogo de pizzas, facas e tal. Eu já fiz até um vídeo mostrando, se vocês quiserem, eu deixo aqui disponível pra vocês. Esse aqui é aquele famoso mexedor, né, de leite, que deixa o leite espumado. Espumado, só que eu vou falar uma verdade. Pelo menos o meu, eu nunca consegui deixar espumado com isso aqui. Então, acho que foi assim, geralmente jogado fora. Ainda bem que você tem que é baratinho. E fora que ele é a pilha. Só que pra você acessar a pilha, você tem que disparafusar. Então, assim, não achei também prático. Então, pra mim, não precisava ter. Esse aqui é um funil, ó. Que ele é assim, dobrável de plástico. E eu acho ele muito bom. O legal é que a boquinha dele é quadradinha. Geralmente a gente só vê os redondinhos, né. E o bom é que também ele cabe em qualquer lugar. A gente pode dobrar ele assim. E ele fica super pequenininho pra guardar, em vez daquele funil grandão que fica ocupando a gaveta. Esses daqui eu ganhei da minha avó. Eles são muito bonitinhos. Você coloca assim na panela, né, dessa forma. E aí, a tampa da panela fica aqui. Então, ele fica parecendo que ele tá se jogando dentro da panela. E aí, você consegue deixar um pouquinho da panela aberta, sem riscar a sua panela. Então, eu tenho esses dois aqui, que é uma gracinha. Agora, pra uma outra área aqui de utensílios, conchas, essas coisas. Ah, só finalizando. Nessa área tem esse aqui, que também foi a minha mãe que me deu. É muito legal assim pra caipirinha. Então, você consegue mexer a caipirinha. E aqui em cima, ó, ela é um canudo. Então, dá pra você tomar e mexer ao mesmo tempo. Então, é super legal. Esse aqui é um pegador de queijo e presunto. Ele é bom, assim. Mas eu acho que aqueles que é um garfinho mesmo, é melhor. Eu acho que esse daqui, ele é difícil da gente, às vezes, conseguir pegar. Então, eu tenho deixado ele pra ser um pegador de gelo. Então, espátulas, eu acho que isso é essencial pra gente ter em casa. Eu uso muito aqui pra requeijão, manteiga, patê, pra tudo. Essas aqui minhas são da Tramontina. E ela vem com um joguinho com seis. Então, é bem legal ter. Falando um pouco mais tão aqui de conchas, escumadeiras. Eu tenho esse aqui, que é um joguinho que vem em três, ó. Eles são assim. E eu acho esses pegadores muito bons pra air fryer. Então, quando eu preciso tirar alguma coisa de lá, eu uso esses daqui. E o legal é que eles ficam assim, tudo juntinho. Então, não ocupa muito espaço dentro da gaveta. Fora isso, eu também gosto desse aqui, pra pegar coisas na air fryer. Eu já vi desses daqui menorzinho. E eu até pensei, nossa, eu devia ter comprado um menor. Mas esse meu grande, eu acho super útil. Porque, às vezes, quando eu também quero virar alguma coisa no forno, por ele ser grande, ele me auxilia. Ele tá até velhinho, mas eu gosto muito desse aqui. Outras coisas que eu tenho são... Elas são bem velhinhas, ó. Essa aqui, são duas espátulas que eu tenho. Essas pretas. Eu acho muito bom pra pegar as coisas pra virar. E é engraçado que, uma, eu gosto mais pra hambúrguer. Outra, eu gosto mais pra tapioca. Então, assim, as duas, pra mim, eu uso bastante. Esse aqui é uma concha, né? E ele é, assim, meio emborrachado. Então, esse daqui eu acho bem legal, assim, pra fazer fritura, pra gente conseguir tirar. Mas, por ele ser, assim, redondinho, tem que ser alguma coisa que seja mais redondinha ou menor do que isso. Por exemplo, pra peixe, eu já acho que isso aqui não funciona muito, né? Então, eu não uso muito, mas acho muito legal. Tem essa espátula aqui, é da Tupperware. Foi num kit que minha sogra me deu. Então, ela eu acho muito boa. Eu uso quase todos os dias, principalmente pra pegar arroz, assim. É uma das que a gente mais usa em casa. E nessa linha, a gente mais usa essa. Essa aqui tá até manchada, tem que deixar de molho na candida. Essas daqui eu comprei lá na Daiso. Essa aqui, apesar dela ser furada, ela é muito boa pra quando a gente guarda o arroz, ele fica, assim, tudo grudadinho. Então, a gente faz assim, ó, e consegue soltar o arroz fácil. E essa aqui também é uma das pegadoras de arroz que a gente mais usa aqui em casa. Ele é muito bom. Esse aqui é um pegador de macarrão. Eu gosto dele. Ele é igual aquele outro, igual esse aqui, ó. A pontinha dele é bem emborrachada, assim. E, no geral, ele me atende super bem. Eu tenho essas duas conchas aqui. E eu gosto delas, mas eu acho que eu não tinha necessidade de ter duas, né? Uma já é grande pra gente, ainda mais duas. O legal dessa aqui é que ela tem essa pontinha. Então, dá pra você escorrer um pouquinho do caldo e só pegar ela. Ao contrário dessa aqui, que não tem essa pontinha. Mas as duas super me atendem e acho que também não tinha necessidade de ter duas. Eu tenho esse aqui, esse pegador de arroz. Confesso que no dia a dia a gente não usa muito. É mais quando eu vou receber. Quando a gente vai usar no dia a dia, a gente usa essas aqui mesmo. Que é mais fácil, menorzinha. Eu tenho esse daqui também, que é um pequenininho dessa versão aqui. Esse aqui é muito bom. Inclusive, eu tenho um outro também, desse assim, pequenininho. Mas esse veio com a panela de pressão elétrica. Eu já mostro esse. Esse aqui, ele ajuda bastante a gente pegar feijão, assim, no dia a dia. Por ele ser pequenininho, ele é mais fácil nas panelas menores, né? Porque nas panelinhas, usar um negócio desse gigante não dá. Falando aqui, então. Esse aqui veio com a panela de pressão elétrica. Eles são muito bons. Então, apesar de eles já estarem derretidos, ó. Ele, eu uso bastante eles. Esse é principalmente pra arroz, pra pegar arroz. E esse pra feijão, porque é pequenininho e cabe lá nas panelinhas. Hoje, se eu fosse comprar, eu acho que eu compraria todos desses, assim, pequenininhos. E não compraria mais esses grandões. Esse aqui veio junto com a minha batedeira. Ela é tipo pra você tirar, assim, tudo, sabe? Tipo um pão duro. Ela tira tudo. É, confesso que eu não uso muito, não. Eu uso só de vez em quando, quando precisa tirar alguma coisa, principalmente, assim, do liquidificador e tudo mais. Eu tenho esse daqui, que é uma espátula. Ela é uma espátula de bolo, né? Assim, pra deixar o bolo lisinho e tudo mais. Ou alguma sobremesa que você for fazer lisinho. Confesso que isso aqui, eu nem sei porque que eu comprei. Eu acho que eu usei umas duas vezes só. Eu acho que isso aqui é bem, bem fútil. É, eu não devia ter comprado porque eu não faço muito bolo, né? Eu não tenho a necessidade de espatular muita coisa. Então, eu acho que uma colher já me atenderia e não precisaria ter isso aqui. Uma coisa que eu acho muito, 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 muito essencial na cozinha é uma tesoura boa. Essa tesoura aqui minha é da Tramontina. Eu tenho ela há três anos, ela nunca perdeu o corte, ela é ótima. E assim, eu uso pra tudo na cozinha. Eu tenho esse espremedor aqui de limão. Eu acho ele bem grande, assim, não sei se eu compraria novamente o espremedor de limão. A gente até faz aqui limonada ou tempera a salada com limão, mas acho que não tinha necessidade de ter esse negócio tão grande. E eu vi na internet que tem um que parece uma molheira, que você coloca, assim, o limão e aperta e já sai o caldinho. Eu acho que eu preferia isso pra temperar a salada do que ter esse negócio gigante aqui dentro da gaveta, né? Esse aqui pra cortar bolo. Eu acho que todo mundo tem que ter, né? Um cortador de bolo, apesar de uma faca também ser o suficiente. É bom que esse daqui dá pra cortar bolo, torta. O legal é que você consegue cortar e já servir, né? Então, eu acho ele bem útil. Eu tenho esses dois fuês aqui. Primeiro eu comprei esse aqui e depois eu achei esse aqui todo emborrachado. Eu falei, nossa, que bom, emborrachado, né? Eu vou usar pras panelas que tem teflon, porque esse aqui acaba riscando. Só que ele começou a espatifar aqui, ó, essa borrachinha e eu vi que ele é de metal. Então, assim, não foi uma coisa boa que eu comprei. Olha que ele é da Amor, né? Que é uma empresa boa. Mas, assim, agora eu não uso mais ele porque ele não pode nem na panela, né? Porque ele acaba discando as panelas. E também, assim, não tem necessidade de ser dois. Eu acho que um só é ok. E se você se dá bem ali com uma espátula mesmo, talvez nem precise de um fuê. Eu acho bom um fuê, assim, pra quando vai fazer omelete, pra quando vai bater realmente alguma coisa, um bolo. Eu acho que super ajuda. Eu tenho ainda um kit fechado, um jogo da Trabantino, assim, de escumadeira. Ele vem uma espátula, né? Uma colher de servir, uma concha e uma escumadeira. Então, se eu resolver trocar, eu tenho um jogo aqui fechado que eu comprei a mais. E aqui eu tenho todas as minhas espátulas, né? Algumas são mais decorativas e outras eu tô mais uso. Por exemplo, essa, essa e essa. Eu uso quase todos os dias, essas aqui. Elas são bem rígidas, bem fortes. Elas me ajudam bastante. Eu acho que eu compraria mais dessa aqui, porque ela pode ir na máquina de lavar louças, né? Essas aqui, ela não pode. Eu já cheguei até a colocar e aqui do lado ela acabou abrindo. E aí eu colei e não coloquei mais na máquina de lavar louça. Mas elas são muito boas. Essas aqui, eu confesso que eu uso mais pra decorar, assim. Eu acho elas bonitinhas. Às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, principalmente doce, eu mexo com elas. Mas, assim, elas são mais pra decorar, porque eu acho elas bem fofinhas. Essa aqui é de macarrão. Pra você fazer uma porção pra uma pessoa só de macarrão, o espaguete, é só você pôr o suficiente que tem aqui, que ele diz que atende a necessidade. Mas, por ela ter esse furo, eu só uso realmente quando tem líquidos, assim. Quando precisa mexer alguma coisa, aí eu prefiro as outras que estão fechadas. E essas aqui são as que eu uso pra doce, né? Então, eu tenho essa aqui, que já tá até comidinha aqui do lado, que tem a filhote dela. Essa aqui eu comprei na Americanas. E eu tenho essas daqui, que essa aqui é mais sabor, por favor. E essa daqui é que seja doce, que eu uso mais pra doces mesmo. E tem esse meu potinho, que eu deixo ali do lado do meu fogão, que eu acho super prático pra gente usar. Então, esses daqui foram os meus utensílios de casa. Queria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês mais usam aí na casa de vocês. Se vocês têm um favorito, eu acho que a gente sempre tem um favorito desse, assim, de cozinha. Uma espátula que a gente sempre usa aquela. Ou uma escumadeira que a gente usa todos os dias, que é a nossa favorita. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. E um beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus